Gonçalo Franco, 23 anos, médio moreirense, um dos melhores jogadores do campeonato. Na estatística do 0-0, o segundo melhor médio português com melhores dados. Uma grande temporada em Moreira de Cónoros e convidado a convidado especial hoje do 0-0. Gonçalo, muito bem-vindo. Obrigado. É um gosto ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. A primeira pergunta é um bocadinho uma brincadeira, uma provocação, se quiseres. Fizeste uma grande temporada, mas curiosamente os golos estavam guardados para os dois últimos jogos. O que é que se passou? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Agora, respondendo à sua pergunta, parece que guardei o melhor para o fim. Desde o início da época, todos nós e todos os jogadores querem fazer golos. Eu não fujo à regra. Surgiram nos últimos dois jogos e foram dois bons golos. Toda a gente brinca comigo. Estou muito feliz pela época e pelos dois golos. Podiam ter sido mais, mas estou feliz. Não houve nenhuma alteração posicional nos últimos dois jogos? Ou seja, mantiveste o teu comportamento em campo, que foi mesmo? Ou seja, os remates saíram? Claro. Não, eu desde o início do ano que jogo sempre da mesma maneira, à procura dos golos, de assistências, de dar o meu melhor em campo, porque estou mais perto de ajudar a minha equipa. E de vencer o jogo, que é isso que todos queremos. E pronto, fiz o golo no penúltimo jogo do campeonato com o Casa Pia. Conseguimos vencer, que era uma vitória muito importante para nós. Tínhamos o objetivo de igualar os 55 pontos. Consegui e no último jogo tive um momento de inspiração e fiz um grande golo também fora da área. Falando um bocadinho mais a sério agora, Gonçalo. Acabas a temporada sendo o jogador com mais minutos, mais jogos em titular e melhor média pontual na equipa do Moreirense. De facto, é a melhor época da tua carreira? É a época em que sentes que atingiste o ponto de maturidade ideal? Sim, posso considerar a minha melhor época. Tive esses dados todos. Acho que é... Fico muito feliz por esse reconhecimento, por saber que dentro de um plantel cheio de qualidade, com muitos bons jogadores, eu tenho esses dados todos muito bons. Posso considerar que é a minha melhor época a nível profissional. Tive épocas muito boas. O ano passado subimos divisão, fizemos uma época também fantástica, mas acho que o culminar disto tudo é a classificação, ficar na história do clube pelos 55 pontos, algo que nunca ninguém conseguiu fazer pelo Moreirense. E sim, estou muito feliz pela minha época, por todo o esforço que fiz ao longo da época. E o reconhecimento é estes dados todos positivos para mim. E o sexto lugar, e mais uma vez digo, os 55 pontos, que era um objetivo muito grande que o clube tinha. Há boquinha, em off, falávamos um bocadinho também sobre a mudança do treinador. Entrou o Rui Borges, que era um bocadinho desconhecido para toda a gente. Eu não o conhecia, por exemplo, apenas de nome. Para vocês, foi uma surpresa também agradável o Rui Borges? Sim, acho que no geral, para toda a gente foi uma surpresa agradável e muito positiva. Eu pessoalmente não conhecia o míster, tinha jogado contra ele o ano passado na segunda liga, não o conhecia, nunca o tinha ouvido falar sobre ele, mas acho que desde a pré-época começámos a ganhar, toda a gente começou a ter mais relação com o míster e começámos a perceber que ia ser uma época muito boa. O resultado é que foi mesmo, fizemos uma época fantástica. E uma coisa que nos admirou muito foi a maneira como o míster gera o grupo. Acho que isso é fundamental. Passei por... Já tive treinadores na minha curta carreira como profissional, em que, pronto, cada um gera à sua maneira, como se costuma dizer, mas acho que, no meu ponto de vista, não é a melhor maneira de gerir um grupo. E o míster, este ano, desde o início do... Desde o primeiro dia, na pré-época, mostrou como é que geria o grupo, da maneira que tinha de o gerir e como o queria gerir. E deu a conhecer a todos os jogadores como é que ia ser até ao fim, ou até ele estar sempre no Moreirense. E isso é um dos pontos que me tocou e admirei muito a maneira dele. Para um médio como o Gonçalo, o que é que o Rui Borges pedia? De uma forma, em traços gerais, digamos assim. A nossa, o míster, desde o início do ano, definiu os planos para o campeonato. E todos, por exemplo, não vou tocar no meu ponto, eu sou médio e ele, para todos os médios, ele podia, para quem jogasse naquela posição, fazer sempre a mesma coisa. Depois, cada um, claro, um jogador dá uma coisa à equipa, outros dão outra. Mas, no geral, ele só podia para fazer o que ele queria mesmo para a equipa. E, pronto, a mim, ele pedia-me para equilibrar, muitas vezes, para equilibrar a equipa, pedia para as seis zonas de finalização, lá está, porque os golos também ajudam. Sim, tudo bem. E, pronto, e era, no geral, era isso que ele me pedia a mim. Não pedia nada em específico. Tínhamos uma base, todos os jogadores estavam dentro da base da equipa e sincronizados com o que é que o Missa queria. E, depois, claro, depois cada um tinha os seus momentos de inspiração, como eu tive nos últimos seis jogos, e nós podíamos ajudar a equipa da maneira que fosse mais possível. Eu vi alguns jogos morenenses, não vi todos, mas sentia-se que havia, de facto, um entendimento, uma cumplicidade, muito boa do Gonçalo com o Ofori, mesmo com o Alanzinho, depois até com o Castro, que chegou em janeiro. Era um bocadinho segredo, aquela casa das máquinas no meio-campo, não é? Não, eu, por exemplo, com o Ofori e com o Alanzinho, já tinha jogado o ano passado na segunda liga, um ano muito bom também para nós, em que as coisas corriam todas bem, porque quando ganhamos parece que as coisas correm bem. E, pronto, já nos conhecíamos muito bem dentro do campo, mas lá está. Depois o Castro, com a chegada do Castro, o Miceiro deu-lhe a base de como é que era a equipa e como é que a equipa funcionava, e ele adaptou-se perfeitamente, e depois tornou-se tudo mais fácil também, porque é um jogador com muita qualidade, muita experiência, e isso tudo ajuda. E o Balneário? Era um bom Balneário este ano no Moreirense? Sim, tínhamos um grupo fantástico. Também é importante desse lado, não é? Sim, sim, sim. Tínhamos um grupo fantástico. Às vezes eu passei, já tive uma época em que tinha colegas, mesmo eu também, colegas que não jogavam ou não eram convocados, e a maneira de estar com os outros colegas, sem eles terem culpa, mudava. E este ano, acho que a chave foi o nosso grupo também. Tínhamos colegas que eram convocados e não jogavam, não eram convocados, e chegavam à primeira da semana e treinavam de maneira igual, como se estivesse no jogo, como se estivesse ganho como nós. E acho que isso é um detalhe que muitas vezes faz a diferença, e acho que foi também uma chave para o sucesso. Lá está. E nesse caso, a responsabilidade também foi muito do Rui, não é? Lá está. A maneira como ele gere, como motivava mesmo quem não jogava, quem não era convocado. Mesmo quando alguém ficava lesionado, a maneira como ele geria o grupo é muito boa mesmo. só para acabar esta parte do Moreirense, Gonçalo, para quem viu os jogos também se percebia, não sei se concordas ou não, tens muito mais informação, obviamente, do que eu, mas que o Moreirense se adaptava muito bem àquilo que os jogos pediam. Era uma equipa que, ok, tinha uma ideia de jogo forte, mas não morria agarrada àquela ideia. Sabia, compreendia bem os jogos. Sim, tínhamos as semanas para preparar o jogo, acho que também, por parte da equipa técnica, os outros elementos da equipa técnica faziam um trabalho muito bom a nível de vídeos, quando íamos para o auditório observar o adversário, sabíamos onde podíamos ferir o adversário ao fim de semana, preparávamos-nos muito bem, havia um treino ali durante a semana que tinha um exercício que era mais falar e explicar do que realmente praticar. O exercício era mais parado, era mais conversa, o Misser dizia-nos onde e como podíamos ferir os adversários. Lá está, mais uma vez, podemos dar mérito ao Misser por isso. Os treinos eram também muito bons e lá está o fruto, é a classificação e a grande época que nós fizemos. Aqui a bocadinho, antes de entrarmos para a nossa conversa, eu revelava-te este dado, que só o João Neves teve melhor média no ZZ do que tu, no que te concerna médios portugueses. Ficaste surpreendido com esse dado quando eu te revelei há pouco ou nem por isso? Sim, por acaso fiquei porque não sabia. A única coisa que eu sabia foi que tinha aparecido no Onze Ideal de um jornal. Fiquei muito contente com esse reconhecimento e muito feliz. Sei que é o... Este resultado é o meu trabalho diário. Sou um jogador que trabalha muito todos os dias. Tento-me superar porque isto é uma carreira muito curta e não há tempo, como se costuma dizer, não há tempo a perder. Ontem já era tarde. Sou muito focado no meu trabalho, nos meus objetivos e claro que fiquei muito feliz ao saber isso. Há quem te compare precisamente aos João Neves. Há aqui algumas semelhanças ou discordas? Sim, acho que somos dois jogadores... Posso dizer que somos dois jogadores parecidos, baixinhos também. Dois jogadores gostamos de ter bola. Sim, posso-me considerar parecido com ele. Só o clube é que não é o mesmo, porque de resto... Perante tudo isto, Gonçalo, este é um momento também para pensares num passo importante da tua carreira agora neste verão. Sim, sem dúvida. Todos sonhamos, como eu costumo dizer, todos queremos chegar ao mais alto nível do futebol mundial e acho que juntamente com o bom momento o meu bom momento e como acabei a época, acho que agora é o momento de dar um novo passo, aproveitar o momento, porque o futebol é o momento no meu ponto de vista e se Deus quiser com calma as coisas vão acontecer. Estás bem aconselhado, temos familiares, o teu empresário é Pedro Cordero também. Tens o privilégio de poder escolher. Julgo que nesta altura não há nenhuma definição ainda, mas é bom saberes que não estás limitado a um caminho. Não, se Deus quiser vou ter várias opções em que poderei ver o que será melhor para mim. A minha família sempre me acompanhou, sempre me ajudou e também grande parte deste sucesso que estou a começar a ter na minha curta carreira é muito graças a eles. Sempre me aconselharam da melhor maneira. Mesmo os meus empresários, tanto o Pedro como o Moreira, sempre estiveram ao meu lado, sempre disseram para eu ter calma para que as coisas iam acontecer no momento certo e é isto que eu estou a fazer e se Deus quiser vou ter várias opções e poder escolher a melhor para mim. Hoje em dia diz-se que no futebol moderno é tudo muito rápido, passa tudo muito de pressa, quase que não saboreávamos como saboreávamos de antes. Gonçalo, tens 23 anos, já vimos notícias de Porto, Benfica, Braga, Sporting, enfim. A minha questão é muito simples. Como é que geres emocionalmente tudo isto? Além da tua família, do teu empresário, enquanto Gonçalo Franco, ser humano, cidadão, como é que geres estas emoções? Eu pessoalmente não mudando a minha maneira de ser, continuo a ser o mesmo, independentemente das notícias que surgem, fico claramente como todos nós gostamos de receber boas notícias e ver isso tem um sentimento de orgulho, ver que um dia sempre sonhei para chegar ao mais alto nível e estes clubes todos que estou a ser associado é muito bom, fico muito feliz, mas como cidadão mantenho-me a mesma pessoa, dou-me bem com toda a gente, não tenho muitos inimigos, como se costuma dizer, e lá está. Isto é um momento em que tem que ser com calma, esperar o momento e a decisão correta no momento certo. Percebe-se que és um jovem maduro. Quando escolhes um próximo passo, preocupa-te saber como é que aquela equipa vai jogar, quem é o treinador, as condições de trabalho, o projeto esportivo, a ambição esportiva, mais do que a parte financeira, que também é importante para toda a gente, até para mim. Sim, eu gosto muito de descobrir e ver tudo onde posso estar inserido. Por exemplo, quando surge um clube, eu vou ver as condições que o clube tem, o projeto, porque acho que isso também é muito importante para mim, se for um projeto, quanto melhor o projeto, melhor, porque vou dar um passo agora, se Deus quiser, mas não quero ficar por aí, quero dar mais. Por isso, para chegar a um certo ponto, eu tenho que ver quais os melhores passos e quais os melhores projetos para poder chegar a esse meu sonho que tenho, que é chegar aos melhores clubes do mundo. mas sim, costumo andar, como se costuma dizer, vou descobrir as condições, tudo, 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 vejo tudo quando sou associado a um clube. Naturalmente, imagino eu que no próximo ciclo da seleção já te imaginas a fazer parte pelo menos daquele grupo. O Roberto Martins, como eu falei, em 50, 60 jogadores, pelo menos nesse grupo queres começar a aparecer. Sim, sim, acho que o meu trabalho tem vindo a crescer cada vez mais estou cada vez mais a ser conhecido que se me está a dizer e claro, a seleção é um sonho para qualquer jogador português tenho esse objetivo de um dia chegar lá e sei que se continuar o meu trabalho da maneira que tenho feito até aqui um dia posso sonhar e tenho o objetivo de chegar à seleção lá. Gonçalo, estive aqui a pesquisar e correja-me se estiver enganado mas pela seleção tens dois jogos pelo sub-20, é isso? Sim, fui chamado quando era sub-20 fui chamado. Moleixões ainda ou já era moleirense? No Leixões. No Leixões ainda? Foi no último ano que estive no Leixões fui chamado não estava à espera mas lá está, acho que sou uma pessoa que se foca muito no trabalho e se nós todos os dias dermos o nosso melhor trabalharmos como se fosse o último dia as coisas boas e os resultados acabam por surgir mais tarde ou mais cedo e fiquei muito feliz por ir à seleção e espero lá voltar mesmo. O que guardas dessas experiências a ter no fundo o país aqui no teu peito? Num momento tinha muita coisa para dizer mas nada saía fiquei muito nervoso posso confessar isso e é um sentimento de orgulho poder representar o meu país estar dentro dos melhores porque qualquer jogador que sonha ser jogador de futebol tem esse sonho de chegar à seleção também penso eu e representar o sub-20 foi muito às vezes até me gosta de achar a palavra certa mas foi uma honra mesmo também. Neste ciclo da seleção que agora acaba com o Europeu 2024 ainda era muito cedo para ti? Sim, posso dizer que era muito cedo há jogadores que neste momento de forma estão melhores que eu mas sei que um dia poderei lá chegar não foge à regra o trabalho e a dedicação um dia vão ser o resultado do trabalho diário vai ser a chamada à seleção há um dia. Para quem não sabe a tua história da tua família está também indiretamente ligada ao Cristiano Ronaldo portanto é logo um bom cartão de visita para a federação não é? Sim, sim por acaso gostava muito de jogar com o Cristiano na seleção é uma lenda é a melhor jogadora do mundo todos temos como referência poder jogar com ele e como disse tem uma ligação ao Cristiano por causa do meu pai nem eu sabia confesso falamos aqui há bocadinho quando o meu pai jogava no Sporting foi a troca com ele quando o meu pai foi para o Nacional e o Cristiano do Nacional foi para o Sporting o teu pai contou-te essa história também mais recentemente já sabias há muito tempo como é que é? não, não, sempre soube por acaso quando eu comecei a jogar o meu pai acho que chegou a brincar comigo com isso a dizer que conhece o melhor jogador do mundo e fui a troca com ele pronto, lá está isso na altura eram outros tempos mas sim desde sempre ouvi ouvi falar dessa transferência o teu pai teve uma passagem muito importante também para a primeira liga Rio Ave, Nacional Leça é um conselheiro próximo segue muito a tua carreira ou deixa-te mais à vontade mais espaço não é aquele pai que está sempre presente? não, o meu pai como eu costumo dizer chamar-lhe é muito reinhoso está sempre sempre vê os meus jogos todos acompanha-me desde sempre eu às vezes nos finais dos jogos mesmo eu achando que joguei bem ele tem que sempre que me dar o madura como ele costuma dizer mas sim acompanha-me e ajuda-me imenso é ele que me aconselha para tudo quando eu preciso de alguma coisa é ele que eu falo em primeiro lugar e pronto lá está o pai o pai reinhoso cresceste numa casa de um futebolista profissional a tua entrada no futebol foi inevitável tinha mesmo que acontecer foi sempre o teu objetivo jogar futebol? sim desde cedo estou ligado ao futebol lá está pelo meu pai ele também às vezes quando era profissional levava-me para os treinos por isso eu posso dizer que desde sempre estive ligado ao futebol sempre foi um sonho estou a conseguir dar um passo de cada vez acho que vou conseguir já sou profissional de futebol terminei-me profissional de futebol com 18 anos o que muitos jovens também sonham não é fácil porque acho que agora ser um jogador de futebol é preciso mesmo muita dedicação fazer muitos sacrifícios porque eu o fiz também quando era mais novo e pronto e é isso eu sempre estive ligado ao futebol também por causa do meu pai e pronto depois o bichinho cresce dentro de mim e sempre tive o sonho de ser jogador de futebol começas aos 8 anos no Boa Vista é isso? sim nas escolinhas de Boa Vista porquê o Boa Vista na altura? é mais perto de casa? eu acho que era onde tinha mais na altura eu andava na escola e os meus amigos jogavam todos e pronto a minha mãe inscreveu-me nas escolinhas de Boa Vista eram os Panterinhas na altura e daí ainda tenho amigos hoje em dia ainda tenho amigos que começaram a jogar futebol comigo um dos meus melhores amigos aliás começou a jogar futebol comigo aí nos Panterinhas depois fiz a minha formação toda tive lá 4 anos penso eu depois fui para o Porto 4 anos também onde tenho amigos também que levei para o resto da vida e vou levar depois daí fui para o Leixões em que é um clube que me marcou marcou por várias coisas um clube em que foi onde me tornei e estriei como profissional de futebol com 18 anos na segunda liga ainda o Mister Carlos Pinto Carlos Pinto foi ele que me estreou num jogo em casa contra o Penafiel é um clube que vai sempre ser marcado porque foi aí que eu consegui concretizar um dos meus primeiros sonhos tornámos-me jogo de futebol e sou muito grato a todas aquelas pessoas que envolvem à volta do clube também a paixão que os adeptos têm pelo clube marcou-me fiz muitos amigos lá está por onde toda a gente passa faz amizades e sou muito grato ao Leixões também pela oportunidade de me ter estreado como profissional de futebol nestas trocas que fizeste boa vista Porto e Porto Leixões opção tua familiar dispensas como é que isto acontecia nas camadas jovens sim na altura quando eu comecei no Boa Vista era muito jovem mas entretanto foi o Porto que me abordou para eu ir para lá jogar fui para o Porto onde tive quatro anos como tinha dito anteriormente e depois esta é aquela geração boa já era o Fábio Vieira sim sim depois no Porto tive jogadores que hoje em dia estão no futebol mundial o Vitinha mesmo o Romário Baró o Afonso Sousa sim o Romário ainda agora quando nós jogámos no Estáio Dragão tivemos uma brincadeira porque desde pequenos que jogamos um contra o outro eu pelo Leixões e ele depois pelo Porto e agora acabo por encontrar-me com ele também eu pelo Moreirense e ele no Estáio Dragão e nós brincamos um com o outro a dizer vamos jogar um contra o outro sempre e pronto lá está estas relações mesmo sendo adversário agora mantenho essas amizades do Porto tenho também depois cheguei a treinar uma vez nos mais velhos em que cheguei a apanhar Diogo Dalló João Félix Diogo Costa são jogadores que olha-se para ele e vemos onde é que eles estão e claramente que eu posso me motivar e posso dizer que me motivo querendo chegar aos patamares deles e a clubes grandes como onde eles estão saíste do Porto depois por jogá-me poucas vezes o que é que aconteceu? depois no Porto sim eu jogava poucas vezes não tinha tanta oportunidade como os outros e eu acho que estava numa fase em que eu precisava de jogar para me valorizar porque eu sabia o meu valor sabia que era possível e eu sou uma pessoa que quando vejo que não dá por um caminho procuro outros em que possa sair valorizado e lá está saí do Porto sendo jovem na altura posso dizer que pensei vou sair do Porto vou para onde? depois fui para o Rio Ave um clube mais pequeno em que acabei por dar costuma-se dizer mais vale às vezes dar um passo atrás para dar dois à frente e a verdade é que isso acabou por acontecer mesmo saí do Porto era jovem fui para o Rio Ave eu pensava assim vou para um clube mais pequenino que é o Porto se calhar não vou conseguir agora chegar onde quero mas não lá está eu falo muito do meu trabalho porque acredito mesmo que é o meu trabalho que me dá resultados trabalho diário e eu fui para o Rio Ave trabalhei nunca desisti sempre soube que ia conseguir e como agora ainda penso acredito muito que vai conseguir chegar onde eu realmente quero fui para o Rio Ave trabalhei e trabalhei depois acabei por ir para o Leixões e depois lá está o fruto do meu trabalho é conseguir-me ter estreado logo no Leixões como futebol profissional a tua família vivia aqui no Porto nesta zona nesta região sim sim sempre vivemos ali em Lavra ok ao lado de Leça a zona bonita sim 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 o meu pai sempre vivemos aí e pronto lá está os meus pais tanto para a Vila do Conde como depois para o Leixões só depois quando eu joguei no Porto é que era um bocado mais difícil para a minha mãe já era no Olival sim 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 já era no Olival mas a minha mãe deixava-me estar o Dragão depois o Porto já tinha autocarros e deixávamos lá e eu juntamente com os meus colegas apanhámos lá o autocarro para o Olival depois ia-me buscar o Olival assim à noite quando voltava do treino a tua mãe estava rodeada de futebol não é? também tens um irmão que ainda joga não já não joga sim o meu irmão também jogou a futebol só que e ele sempre sempre teve o sonho de ser jogado a futebol só que teve um problema nos joelhos foi que teve crescimento muito rápido ok e as duas eram tantas que ele acabou por abandonar o futebol estudou sempre e agora como a vida dá a volta está na Marinha em Lisboa e está muito feliz também pelo pelo que está a fazer e e pronto fico muito contente também por ele estar a gostar do que está a fazer porque quando uma pessoa gosta do que faz tudo torna-se mais fácil e se calhar a viver o futebol através do irmão sim ele ele vive acho que ele fica mais nervoso que eu quando quando eu estou dentro de campo ele vibra é um rapaz que vibra muito ele tem uma paixão pelo futebol e por mim incrível ele todos os jogos manda-me mensagem antes dos jogos já boa sorte vê se fica esfocado lá está coisas de irmão e ele fica muito contente por ver-me com este com este sucesso e e lá está eu também fico contente por ele por saber que ele está a fazer o que gosta agora longe de mim mas sempre que ele pode vem a casa para estar junto da família no meio disto tudo em escola até quando é que conseguiste surgir até que idade mais ou menos eu consegui terminar a escola o décimo segundo depois no momento que eu ia para a faculdade sim no momento que eu ia para a faculdade tive uns problemas porque foi quando eu estava a treinar no Leixões e treinava de manhã ok e aí ficou mais difícil de conciliar os treinos com os estudos depois tirei o curso de economia acabei o décimo segundo no curso de economia um curso exigente depois eu sabia que ia ter dificuldades em conciliar tanto a faculdade como o futebol fui atrás de um sonho arrisquei posso dizer que arrisquei fui atrás de um sonho mas graças a Deus deu certo e vai dar certo também mas disseram-me que também eras bom aluno com temas sim por incrível que eu pareça a minha melhor disciplina era a matemática era muito bom aluno na matemática uma disciplina que costuma ser no geral mais difícil para todos os jovens mas sim era bom aluno mesmo sendo um bocado como é que eu ia dizer preguiçoso posso dizer que era preguiçoso era a palavra certa era um bocadinho preguiçoso para a escola mas sim era bom aluno tinha-se inteligência sim sim compensava muita coisa e os médios normalmente são os mais inteligentes da equipa é o que se diz como é que eu ia dizer sim os médios uma posição complicada não é complicada é um bocado onde precisamos pensar mais rápido exigente exigente muito exigente onde uma posição em que temos que pensar tudo e ler o jogo ao mesmo tempo de forma muito rápida porque um segundo é muito nós temos que tentar antecipar o que vai acontecer no jogo e acho que quanto melhor preparar tivemos para isso melhor jogador somos e graças a Deus eu consigo e uma coisa que eu acho que também sempre me ajudou foi treinar nos mais velhos e com equipas mais velhas quando eu era por exemplo quando eu era por exemplo sub-8 eu treinava no sub-9 o que me obrigava e exigia com que eu pensasse mais rápido o grau de dificuldade dos treinos era mais elevado e acho que aí eu cresci muito nisso o que me ajuda agora no futebol profissional porque é muito exigente mesmo as pessoas só quem passa lá é que consegue sentir e perceber o jogo que é tudo muito rápido Gonçalo eu vi como já te disse há pouco que vi alguns jogos vossos este ano ficou-me na cabeça aquele moleiro em que enches o campo e na minha opinião foste o melhor em campo no 0-0 também foste foi a tua exibição mais perfeita em que te aproximaste mais daquilo que pretendes ser ou escolherias outra? Sim acho que dentro da época eu tive alguns jogos assim parecidos com esse mas esse jogo pelo momento e pelo pelo jogo que era não é? porque contra o Benfica o jogador todos os jogadores motivam-se automaticamente logo por saber que é um tronco grande Benfica Porto Sporting Vitória esses jogos são bons jogos toda a gente quer jogar e sim esse jogo correu-me tudo na perfeição onde eu estava conseguia ganhar a bola todos os passos que eu fazia fazia passos corretos depois para juntar foi o bom resultado que tivemos em casa Neste Moreirense há mais alguém que merece ser elogiado pelo Gonçalo Franco além do Rui Borges já falamos colegas de equipa alguém que fez assim uma temporada que tu gostarias também de destacar? Sim acho que o mérito do Moreirense ter feito esta época foi o trabalho diário de todos mesmo quem não joga porque não jogam só 11 não fazem parte do plantel só 11 jogadores acho que há que dar mérito a toda a equipa temos jogadores na minha equipa muito bons onde tiveram mais minutos como o Ofori o Alanzinho o Diniz começou a jogar também depois esteve o lateral direito começou a jogar veio de uma realidade completamente diferente que é a Liga 3 teve a oportunidade de estrear estava muito bem depois infelizmente teve uma lesão bateu com a cabeça teve que parar um tempo o que acabou por eu prejudicar porque senão eu acho que ele tinha continuado a jogar e a ajudar da equipa mas no geral os Jantaes tínhamos uma defesa muito experiente o Marcelo e o Maracá o Pong também jogadores com muita experiência o que ajudava também os mais novos dentro de campo mas acho que no geral tínhamos o André Luiz que acabou por sair em janeiro que era um jogador fantástico muito bom jogador percebia muito bem o jogo eu tinha boa relação com ele porque ele nos treinava espaços onde ele podia passar a bola onde ele podia receber também de outros colegas mas acho que no geral a equipa está toda de parabéns por tudo que fez este ano mas a equipa curiosamente até ok quando perde o André Luiz quem está de fora começa a pensar bem eles aqui vão cair mas até reagiram bem a essa perda tiveram que mudar alguma coisa ou quem jogou lá basicamente foi não claro que não é a mesma coisa porque não há dois jogadores iguais e todos os jogadores dão coisas diferentes à equipa mas sentimos um bocadinho nos primeiros jogos porque estávamos habituados a jogar com o André um jogador fortíssimo no jogo aérea por exemplo nos potapés de baliza muitas vezes quando tínhamos solução ele era a referência jogávamos nele porque a nível de jogo aéreo era dos melhores jogadores aqui em Portugal a jogar alterámos mas não muito porque lá está como eu disse logo no início o Mister dava-nos a base e o que ele punha-nos da maneira como ele queria jogar por isso qualquer jogador mesmo tendo características diferentes encaixava-se perfeitamente na equipa e depois lá está como o grupo grande grupo que tínhamos conseguíamos ajudar quem entrava na equipa e era tudo tornava-se mais fácil Gonçalo estamos quase a acabar mais três questões e estamos bem a primeira ia-te falar perguntar sobre os teus treinadores falaste sobre o Carlos Pinto também já que foi uma pessoa importante ao lançar-te nas eleições naquele momento em que eras um menino ia-te desafiar a dar aqui uma duas três palavras sobre cada um deles o Rui Borges já falamos há bocadinho mas como é que o resumirias o Rui? em poucas palavras um treinador que ainda vai ser muito bem falado porque está a começar também agora também lá está como reconhecimento fala-se que ele poderá ir para outros clubes isso é o reconhecimento de um trabalho muito bom mas acho que é um líder o Carlos Pinto o Carlos Pinto tive pouco tempo com ele porque mas tenho que lhe agradecer sem dúvida ainda hoje sempre que eu falo com ele agradeço-lhe pela oportunidade que ele me deu foi um treinador que acreditou em mim pegou em mim com 18 anos lançou-me na segunda liga estreou-me no futebol profissional e não é qualquer um treinador que faz isso porque cheguei a ter vários treinadores nesse ano no Leixões e nenhum foi-me buscar porque eu estava a treinar no Sub-23 e intercalava fazia Sub-23 e treinava na equipa do Leixões também e tinha passado lá treinadores e nenhum tinha olhado para mim da mesma maneira como ele olhou e acreditou em mim e estou grato a ele também por essa oportunidade Ricardo Soares é o primeiro no Moreirense não é? é quando eu fui para o Moreirense foi um treinador que foi o meu primeiro treinador também esse foi o treinador que me estreou na primeira liga é muito inteligente no que faz é um treinador que sabe também gerir muito bem a equipa eu como disse eu aprecio esses treinadores que sabem que sabem levar a equipa o maior número de jogadores a bem porque não é fácil liderar uma equipa um jogador que fica de fora da convocatória ou que não joga não tem a cara igual a um jogador que joga e saber lidar com eles e pôr toda a gente a remar no mesmo sentido não é fácil e também valorizo isso no Mister Ricardo Soares tanto pela inteligência como gera a equipa como na inteligência tática era um treinador muito forte e bolas paradas também é um treinador muito inteligente nas bolas paradas também era um ponto forte dele saiu o Ricardo e entrou o César sim e César Peixoto eu falo bem todos os jogadores todos os Místeres porque eu eles também gostam de mim porque eu sou um jogador como disse venho a dizer nesta entrevista sou um jogador que trabalho muito jogando ou não trabalho da mesma maneira e eles gostavam de mim porque gostam dos jogadores que trabalham ao máximo todos os dias e eles acho que nenhum tem nada a dizer apontar nada sobre mim e às vezes já apanhei aqui alguns colegas teus que até jogavam poucas vezes com o treinador mas reconhecem nele olha jogava poucas vezes mas aquele treinador era um tipo que sim 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 perfeitamente tem colegas meus este ano que não jogavam tanto e que vão elogiar e que certamente elogiavam o Míster por tudo que ele fez este ano e como comandava a nossa equipa o César era muito diferente do Ricardo sim o Míster César é um Míster que que é muito inteligente também na saída de bola é um Míster que nos obriga a jogar não nos deixa ter medo de ter a bola independentemente do adversário que seja lembro-me que nós fomos jogar a Alvalade e eu eu joguei a titular ele ia meter no dia anterior ele chamou-me disse joga se tiveres que perder a bola 20 vezes podes perder a bola 20 vezes não é por causa disso que tu vais sair ou que tu vou substituir eu acredito em ti por todo o teu trabalho tens feito até aqui vais jogar por mérito porque no futebol ninguém dá nada a ninguém como toda a gente sabe é trabalho trabalho e ele essa confiança que ele passava para os jogadores também era muito importante ele chegou à minha beira e disse podes perder as bolas que quiseres mas eu só quero que tu tenhas atitude e que te mostres ao jogo ainda me lembro dessas palavras dele e é uma coisa que também ficou marcada porque a partir daí eu motivava-me com isso posso dizer que quando ia para o jogo a palavra atitude ficou-me na cabeça e é ao fim e ao cabo eu era muito inexperiante porque era jovem e agora vejo com a experiência que vou ganhando aos poucos vejo que um jogador que se ele se acanhar ainda vai ser pior para ele quanto mais medo ele vai ter do jogo e de assumir o papel que ele tem que fazer dentro de campo acho que o jogo mesmo a nível mental não vai ser tão bom para ele e acho que o Mister nisso a motivação que ele nos dava era muito boa e lá está do Mister tenho que lhe agradecer também é um Mister que eu gosto muito e desejo-lhe a maior sorte do mundo em qualquer clube que ele esteja a seguir um treinador que decidiu fazer agora um golaço há poucos dias o Vasco se abre como é que era o Vasco? o Mister Vasco tem uma equipa técnica muito boa fantástica também é um Mister que é muito amigo de toda a gente toda a gente que se fala do Mister Vasco se abre gosta dele um Mister muito transparente eu estive com ele no final do jogo ele até brincou comigo e disse quando eras meu jogador não fazias golos a ninguém agora que jogas contra mim fazes este golo é um Mister que eu vejo que ele fica de verdade feliz com o meu com o meu sucesso e eu próprio também lhe digo que fico muito contente com o sucesso dele fez um grande trabalho agora no Estoril também e estou feliz por ele também na época seguinte começaram com o Lito ou com o João Henriques com o João Henriques com o João Henriques com o João Henriques o Mister João foi um do Mister que esteve lá pouco tempo um Mister que depois acabou por sair numa fase menos boa da época porque nós não conseguíamos ganhar a ninguém só era muitos empates muitos empates e acabou por sair mas o Mister também com boa boa leitura na minha opinião boa leitura do jogo sabe como ferir também muito bem os adversários o plano estratégico é muito bom e o Mister que eu também gostei muito de trabalhar o Lito é que foi mesmo uma passagem muito rápida sim o Mister Lito também foi muito rápido estávamos numa fase menos boa da época e pronto o Mister não tive a oportunidade muito bem de conhecer o Mister Lito mas não tenho nada a apontar do pouco tempo que ele passou lá no clube Ricardo Sapino que agora até foi campeão em Chipre emocional isso aí é fácil perceber o Mister é um Mister que vibra muito com o jogo vive mesmo o jogo nota-se que até hoje acho que foi o Mister que eu tive que ele vive mesmo o jogo antes do jogo o pós-jogo ele mesmo durante o jogo ele vibra mesmo com aquilo também foi jogador de futebol pode ser também por causa disso e é um Mister que também gostei muito de trabalhar com ele o Seuza de Juntos também tive muito boa ligação com eles e há que parabéns dar-lhe os parabéns pelo campeonato pela conquista do campeonato também fiquei feliz ele durante a semana também é assim ou é um bocadinho mais mais sereno? não, não, não ele vive todos os dias todos os dias ele vive como se fosse o último treino da vida dele agora que é treinador não sei como é que ele era quando jogador era igual era igual pronto mas ele vibra muito o teu pai pode confirmar ele vibra muito com o futebol ele gosta mesmo nota-se mesmo que ele gosta muito do que faz e pronto lá está é a maneira dele lidar com o futebol cada um lida à sua maneira mas nota-se mesmo que ele gosta mesmo do que faz Paulo Alves um grande ano na segunda liga e achar que serás melhor que tiveste um ano inteiro sim o mister Paulo um mister que teve um ano fantástico eu aprendi muito com ele um mister que lá está tivemos uma subida de divisão muito boa algo que fez uma coisa que eu acho que não talvez não seja muito fácil de fazer porque entra no Morirense numa equipa que acaba de ser divisão uma equipa que está em baixo porque desce divisão no ano anterior e motivar a equipa da maneira que ele motivou e juntar toda a gente e tentar motivar para no final do ano acabarmos a subir divisão acho que não é fácil porque tem que mudar a cabeça ou tentar mudar a cabeça da equipa toda uma coisa que não é fácil mas ele teve esse detalhe que foi muito importante para nós e ao fim e ao cabo é que acabou por conseguir fazer isso conseguimos subir de divisão e tivemos um ano fantástico e é um mister que também não sei se é por ter corrido bem mas não tem nada a apontar dele Gonçalo duas questões para acabar a primeira gostas de ver futebol fora do trabalho alguma liga que tu olhas e digas ei pá quer me dar um dia estar aqui nestes estádios eu gosto de ver futebol mesmo que há em Portugal passo dias a ver futebol em casa no sofá mesmo aqui em Portugal vou ver divisões mais abaixo porque todos há jogadores que saem de divisões abaixo o futebol mais puro não é? exatamente saem de divisões mais mais abaixo que a primeira liga e conseguem atingir outros 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 patamares não é? por isso mais uma vez está aqui uma prova que há muita qualidade nos patamares inferiores gosto de ver a liga 3 tenho amigos vou ver os meus amigos relativamente à liga que eu gostava de jogar acho que a primeira liga é um sonho para qualquer jogador para mim a primeira liga é onde se pratica o melhor futebol do mundo sei que acho que estou numa fase ainda que posso sonhar eu sonho todos os dias para lá chegar mas acho que para chegar lá acho que ainda tem que passar por outros patamares acho que chegando lá agora não ia ser o mesmo do que eu poderei ser um dia que chego lá passando por outros futebol por outros outros países outras realidades outros futebols como se costuma dizer mas acho que um dia vou conseguir chegar lá porque é o meu sonho última questão e nós gostamos muito de acabar aqui a sorrir estas conversas uma história que gostas de contar à tua família aos teus amigos ao teu empresário ao Pedro que possas partilhar com os nossos espectadores e leitores também aqui do 00 todos os dias tenho uma história nova dentro de um balneário agora uma ah tenho uma tenho uma foi o ano passado quando subimos divisão o Rocha o Luís Rocha central dava um grande profissional toda a gente gosta dele é incrível o ano passado nós temos lá um senhor no Moreirense que é o Caló ele diz nós dois dias antes do jogo fazemos os banhos e as massagens que é a sauna o gelo o banho de gelo o jacuzzi e depois é a massagem e ele queria fazer a massagem só que tinha que passar pelo banho de gelo primeiro porque nós fazemos dois minutos dois minutos e lá está esse Caló é um senhor que toda a gente gosta está no clube há muito tempo chegou a apanhar o meu pai no Moreirense quando o meu pai jogou no Moreirense e pronto ele estava a dizer Rocha tens que fazer banho de gelo para fazer massagem tens que fazer banho de gelo e ele não quer não quer até que ele aquilo é um tipo um tanque e ele não quer não quer até que o Caló chateou-lhe tanta coisa que ele foi a correr e nós estávamos todos quietinhos porque quando vem de gelo aquilo ficamos no telemóvel e ele vai a correr e mandou uma bomba tirou ele tirou metade da água do tanque e o Caló depois pronto estava ele a chatear a chatear a dizer tens que fazer desfazer depois acaba por mandar-se para o chão a dizer te estragado tiraste-me a água toda do tanque mas interessa tenho muitas histórias ninguém estava a contar com que ele fosse a correr o Rei das Subidas é o Rocha grande profissional grande colega de balneário ajuda toda a gente incrível muito motivador e espero apanhar muito mais como ele na minha carreira Gonçalo muito obrigado pela tua visita gostamos muito da conversa espero que tenhas gostado também Gonçalo Franco médio do Moreirense um dos melhores jogadores desta liga 23-24 para ler e ver nos próximos dias aqui no 00.pt até o dia X e o e a e a